Dinheiro que vem fácil? Senhora Selminha Oléria Silva? Já vi esse filme, hein? Vai fácil. Ela tem o mesmo nome que você. E agora tá alegando que a fortuna foi pra Selminha errada. Tô pobre? Pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ter tido acesso ao produto bom e ir pro produto ruim. Como é que eu vou conseguir dinheiro, Grácio? Trabalhando, né? O jeito normal é trabalhando. Selminha, você quer esses garfinhos de plástico? São engraçados, sabia? Vocês querem jogar fora o negócio, vocês oferecem pra empregada. Olha eu! Azarando na grácio! O homem pode ficar à vontade. Ih, aí! Deu um poste sal! Com Samantha Chimutz. Le Chateau de Morin. Nossa, rolha cheirosa, hein, Ney? Que rolha é esse, Ney? Torrica 2. Tô pobre. Problema na justiça e solteira. Quem vai me querer, Luan? Ok. Breve nos cinemas.